Coloca a luz sobre o seu coração e começa a orar a Deus, dizendo Senhor, eu não quero estar morto no Espírito Santo, eu não quero estar dormindo som da religiência, então toca sobre a minha vida, assim como meu coração está batendo nesse momento. Você está sentindo ele aí? Vai sentir o Deus sobre a tua vida. Ravalaga suria, decanta, rabacalha. Vai orar amanhã aí nesse momento. Ravalaga suria, decanta. Se você está vivo, então expressa alguma coisa diante dele. Ravalaga suria, decanta, rabacalha. Essa noite, Deus marcou esse encontro contigo, para que você pudesse ser impactado, tocado, tocada. Pelo poder de Deus, ele não vai recebendo. Vai apontar o seu coração aí, vai apontar o seu coração aí. Porque Deus está começando a quebrar cadeias, quebra corrente. Deus abençoe, abençoe a porta do céu sobre a minha vida. Ele abençoe a porta do céu aí, ó. Seu ouvido é recebendo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Já tem de que recebendo aí, ó. Já tem de que recebendo aí, ó. Já tem de que recebendo. Vai recebendo um som aí. Vai receber um som aí. Porque nessa noite Deus marcou esse encontro contigo. Não vim da preto, ele não vim da palma gira. Não vim da trancar rua. Não vim da velha. Só porque eu fui com ele, mas ninguém já está aqui. Deus abençoe a gente. Ele está batalhando em volta da corrida. Ele está batalhando em volta da corrida. Ele adora ele, adora ele, adora ele. Deus abençoe a gente. E que sentindo? Essa atmosfera diferente Eu te acompanho a sua minha pergunta Você que é batizado com o Espírito Santo Começa a glorificar aí Porque Deus pode ser caminho Se você não é sabido na tua boca Na tua boca, na tua boca Deus começa a tocar sobre a tua vida Porque Ele é fiel sobre a tua vida Aleluia, quando é conosco o Espírito Santo Eu não estou invadindo a abração da tua serva Eu não estou comprometendo ela Oh, minha batalha chega Sente glorificando o Senhor